Olá, amigos, estamos chegando praticamente no término da campanha nacional de multivacinação. Sábado, próximo dia 22, teremos novamente o dia D da campanha. O primeiro dia D foi o dia 8 e o próximo dia D é o dia 22. Levem seus filhos, netos, sobrinhos, afiliados para tomar as gotas da vacina que salva e que isola a poliomielite do Brasil. A importância da vacinação das nossas crianças de seis meses a cinco anos é de fundamental interesse para que a moléstia não se reensira no Brasil. O Rotaria Fundação Rotária tem mantido o seu foco permanente na erradicação da polio no mundo todo. Temos ainda, como todos já têm visto aí pela mídia, três países onde a moléstia ainda persiste de forma endêmica. O Afeganistão, a Nigéria e o Paquistão. Nossa obrigação é salientar que com a imunização das nossas crianças nos dias nacional de multivacinação, nós estamos protegendo todas as fronteiras do Brasil contra a inserção ou a reinserção da moléstia em nosso território. O Rotaria Internacional e a Fundação Rotária agradecem a compreensão de todos e pedem que a responsabilidade seja adotada por cada um de nós. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.